E aí galera, hoje eu tô trazendo mais um vídeo aqui com ninguém. É mentira! E aí? Isso aqui. Brincadeira, hoje eu tô trazendo mais um vídeo com um chiclete 13. E nesse vídeo, nesse nosso primeiro vídeo, a gente vai ensinar como fazer um sistema de redstone. Sistema básico, por enquanto, porque a gente é pro na redstone. E pior que é muito, ah, não fala assim, mas é muito básico mesmo. É básico. É bom aqui mesmo, é o estresse. Eu não sei fazer esse sistema. Galera, vocês colocarão um pistão assim, ó. Certo? É. Ó, aí vocês colocaram a redstone na frente, aí depois pulam um bloco, pulam um bloco e colocam outro. Aí isso aqui vai depender do cansaço que você tem. Ó, e depois você faz mais isso, mais um. Aí depois você faz isso. Isso aqui, mas você que vai escolher o tamanho. Ou você também pode ficar fazendo isso daqui, ó. Você pode colocar um furo aqui. Tirar um bloco daqui. Você sempre tem que tirar pulando um bloco. Isso daí funciona demais. Agora sim. Agora sim. Agora a gente vai fazer isso daqui rapidinho. Hum. E vocês vão acompanhando. Isso daqui, galera, depende, assim, do tamanho que vocês quiserem. Isso daqui a gente só tá fazendo um pra demonstrar pra vocês. É, porque a gente pode fazer de 120 blocos se a gente quiser. É. E sabe o que fica mais legal? Pegar a lâmpada de redstone e coloca por cima. Aí a lâmpada fica se mexendo, galera. Fica muito legal. Eu só falei, eu estudei pronto. Quando você chegar aqui, colocar redstone. Ó, e sabe como que vocês fazem para ligar? Você só coloca, a única coisa que tem que fazer eu colocar uma redstone e tirar. Você tirou. Agora o sistema tá pronto. É isso. Você ganhou um luto infinito, pra quem não sabe. Galera. Luto infinito tá muito bonito. Ó, e a dica do Matheus, do chiclete, que não sei o nome dele, é fazer isso daqui. Isso. Faz isso. Eu vou começar a entender as outras. Isso é bom pra mapa. Pra fazer uma festa. É, porque é coisa. Isso. Aí, galera, você vai fazer isso. Faz isso. Você coloca por cima, assim, ó. A conta e bacana. É, porque é de mutação, assim, ó. Mas o que é bugado? É, porque tal jogo, redstone, né? Bugada. Pior que não. Não. E chiclete que coloca essas coisas. Não, mas você tem que colocar assim mesmo, não. Coloca assim, vocês não entendem. Não, Leandro, não quebra isso. Não, não quebra isso, não. É mesmo, chiclete. Ó, como que fica da hora. Um, um visão. Hum? Isso, ó. Pode fazer aqui e vai. Vamos supor que esse negócio tá aqui encrado em matéria. Vocês podem fazer uma discoteca. É, uma discoteca. É boa ideia. Bom, mas... Ou você pode fazer com música também. Isso, bom, mas esse foi o vídeo, né? É. Então, valeu! Uh! Tchau!